Tem 17, processo do RT-2500, RT-266-203-40. Autorização da instalação provisória de transformador 230-69KV, na subestação Teresina 2, sob responsabilidade da companhia hidroaleta de São Francisco. Diretor-relator, doutor André Pertone. O ANS, por meio da nota técnica 27 de 2013, examinou as condições de suprimento às cargas de Teresina de 2012 a 2014. Nessa análise, identificou-se a necessidade de instalação provisória de um quinto transformador de 230-69KV, de 100 MVA, na subestação Teresina. Objeto do contrato de concessão nº 61-2001, considerando o atraso na entrada em operação comercial da subestação Teresina 3 e da linha de transmissão de 230KV, que interligaria a subestação Teresina 2 e a subestação Teresina 3. Objeto do contrato de concessão nº 17-2011. Em 30 de julho, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia solicitou o ANEL providências para autorizar a utilização provisória na subestação Teresina do quinto transformador, até a entrada em operação comercial, então, da linha de transmissão de 230KV Teresina 2 e Teresina 3, e também da subestação Teresina 3, prevista para julho de 2014. Em 15 de julho de 2013, a SRT solicitou ao planejamento do Ministério de Minas e Energia que fosse informada a origem desse equipamento e o seu destino, após o uso. Questionou a data prevista para entrar em operação comercial. Em 26 de julho, a Secretaria de Planejamento informou que ele se originaria da reserva técnica da CHESF, do almoxarifado da subestação Paulo Afonso, e operaria provisoriamente de agosto de 2013 a julho de 2014. Por meio da nota técnica 189, de 1º de agosto, recomendou-se autorizar a instalação provisória do quinto transformador, então, na subestação Teresina. A SRT, contudo, advertiu que a instalação não deveria prever adicional de RAP, pois se tratava de medida provisória para mitigar os impactos causados exclusivamente pelo atraso de entrada em operação comercial de equipamentos sob responsabilidade da CHESF. Ademais, concluiu não caber aos usuários do sistema de transmissão o ressarcimento de custo decorrente desse empreendimento. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a referendou ao relatório. Procuradoria. Trata aqui de exercício da competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19. A minuta de resolução foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e está em condições de ser deliberada pela diretoria. A demonstração da necessidade de instalação provisória do equipamento na forma relatada conforme consta do ofício 208, de 2013, de 10 de julho, da Secretaria de Planejamento, complementado pelo ofício 227, de 26 de julho, também da Secretaria de Planejamento. Dessa forma, considerando a demanda específica e extraordinária, entende-se que a recomendação da SRT merece ser acolhida, já que se comprovou que os dispositivos legais e regulamentares foram observados. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.004266.2013.2040, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, para autorizar a CHESF a instalar provisoriamente na subestação Terezina o 5º transformador 230-69KV de 100 MVA. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Em voto com o relator, o Procâmbio Cretariado decidiu, por autorizar a CHESF a instalar provisoriamente na subestação Terezina o 5º transformador 230-69KV de 100 MVA. Próximo item.